Olá meus amigos, mais um projetinho aí para o Odissei, acho que é melhor eu já ir mostrando do que falar primeiro sobre ele, mas vamos lá, como dá para notar é um Multicart para o Odissei, já era um projetinho que eu já queria ter feito já há alguns anos, mas aproveitei agora que eu tinha acabado de fazer o The Voice Mini, já que eu estava mexendo com essa parte mais técnica do Odissei, aproveitei para emendar logo nesse projeto. Bom, o primeiro diferencial dele é que não é um Multicart simplesmente Multicart como qualquer outro com ROM e aquelas coisas, primeiro porque como eu já afirmei em um outro vídeo anterior sobre o Atari, eu não posso fazer Multicart com ROM porque eu não sou dono da ROM, eu não posso fazer, botar um cartucho com todos os jogos e vender por aí porque os jogos não são meus, isso é crime e da cadeia. Bom, então aqui, ah sim, e ao mesmo tempo a lei brasileira diz que eu posso ter uma cópia, uma cópia em arquivo se eu tiver o jogo original, né, ou seja, então eu tenho o Atlantis, eu tenho o Attack of the Time Lord, que no caso é o Senhor das Trevas, eu tenho o Clay Pigeon, eu tenho o Demo Attack, eu tenho o Frogger e qualquer outro que aparecer aqui eu tenho o cartucho mesmo do Odissei, né. Esse cartucho é baseado em cartão SD, micro SD no caso, e então eu posso montar o cartucho do jeito que eu quiser, inclusive separando por letras, né, em pastas, ou posso colocar tudo na raiz, né, ou eu posso, sei lá, criar uma pasta aqui preferidos e colocar só os jogos que eu gosto mais, por exemplo, pra eu achar rápido, né. Mas, vamos lá, vou mostrar aqui umas funcionalidades, tudo é bem simples, né, porque é meio complicado de fazer as coisas no Odissei. Por exemplo, pra escrever texto no Odissei não é simplesmente escrever igual na maioria dos outros casos, né. Aqui, pra quem conhece um pouco da parte mais técnica de programação do Odissei, pra eu usar esse monte de caracteres na tela, por exemplo, eu tenho que reaproveitar a linha, ou seja, eu escrevo aqui os caracteres aqui nessa linha, na linha de baixo eu pego os mesmos quads que eles chamam, né, quads que são os caracteres aqui no Odissei, que são quatro quads, então eu pego e aproveito os de baixo, aí essa linha é impressa na tela, aí pula pra debaixo essa linha impressa na tela, e assim vai sucessivamente nessas oito linhas que estão na tela, né. Ou seja, então não é tão simples, e isso tem um efeitozinho colateral, que provavelmente vai aparecer aí daqui a pouquinho, é que às vezes fica piscando um caracterzinho aqui na tela, por causa desse... Porque o timing é muito apertado, né, o timing de vídeo no Odissei, como deve ser também no Atari, que eu nunca programei de fato no Atari, né. Então, mas eu acredito que seja mais ou menos equivalente. Bom, mas enfim, vamos lá. As pastas estão com uma contra barra na frente, né, então isso aqui, essa letra A com uma barra na frente, quer dizer que lá no meu cartão micro SD eu tenho uma pasta chamada letra A, e dentro dessa pasta eu tenho Atlantis e tenho Attack of Time Lord. E o ponto ponto, né, já dá pra adivinhar, que é pra voltar pra pasta anterior. Nesse caso foi a raiz do cartão SD. Então a letra P, aqui na letra P a gente tem o Pickaxe e o Popeye, ponto ponto a gente vai voltar pra raiz. Então aqui a gente tá de volta na raiz do cartão, né, vou carregar um jogo. Aqui cabe a segunda observação, a primeira lá do Glitzin, que daqui a pouco a gente vai ver na tela em algum momento. Pra carregar um jogo, eu tenho que, logo depois do carregamento, eu tenho que apertar o Reset. Reset, porque a troca entre o firmware, né, que é essa tela que a gente tá vendo, e o jogo, ela é meio problemática. Então eu não consigo resetar a partir do cartucho, né, porque não tem um pino de Reset ali. Então o que acontece, ó, vou carregar. Ó, o jogo travou, né, entrou travado, digamos assim. Então eu vou apertar o Reset, ó, aí o jogo é normal. Aí eu jogo o jogo mesmo, né, eu posso jogar normalmente. Aqui não tem absolutamente nenhuma diferença pro jogo original, né, porque já... Já que é um Multicart, né, carreguei a ROM mesmo. Aqui agora, eu quero voltar lá, eu quero escolher um outro jogo. O que eu vou fazer é segurar o Reset por dois ou três segundos. Ó, segurei o Reset. Um, dois, três. Pronto, ó, voltou lá pro menu, pra eu posso escolher um outro jogo. Vamos escolher aqui o Atlantis. Ó, travado. Resetei. Normal. Agora eu posso jogar normal. Bom, aí. Um, dois, três segundos. Voltou pro menu. Ó, ó o glitchzinho que eu falei. Ó, de vez em quando dá uns... Dá uns piripaquezinho na tela. Como aquele Azinho piscando lá. Mas isso aqui não interfere em nada pro funcionamento. Inclusive... Não, não. Às vezes eu ando com a barra, às vezes some o glitchzinho. Mas enfim, nesse caso aqui não sumiu, mas tudo bem. Não interfere no funcionamento, né. Vamos escolher um aqui agora, dentro de uma pasta. Bom, então nessa pasta aqui, vamos escolher o Popeye. Ó, também. Agora, Reset. Pronto. Aí tá aqui. Nem sei jogar esse jogo aqui. Não sei como é que é. Bom, enfim. O jogo deve ser o jogo aí. Já que eu não conheço, não sei jogar. Mas vamos voltar lá pro menu. Um, dois, três segundinhos. Ó, o glitchzinho ali de novo, ó. Voltar agora pra pasta principal. Aqui é a pasta principal. Ah, aqui, ó. Logicamente, como tem mais jogos, eu posso aqui descer e ele passa pra segunda página. Ou eu posso avançar aqui na... Ah, essa aqui eu tô... Desculpa. Eu esqueci de falar o principal, né. Essa aqui eu tô controlando pelo joystick, né. Pode ser qualquer dos dois joysticks que funcionam. Então, eu botando pra cima e pra baixo, eu vou escolher o arquivo, né. Se eu sair aqui no fim da página, eu vou pra segunda página. Ou eu posso simplesmente botar pra esquerda ou direita. Ó, esquerda, primeira página. Aí, segunda página. E esse aqui, terceira página. Esse aqui eu devo estar com uns 20 jogos aí. Então, vamos... O UFO. Vamos carregar o UFO, que é o OVNI. Ó, esse aqui carregou direto. Vamos trocar de lado o controle. Só tô com o controle. Vamos lá. Ah, ah, esqueci também de falar. Se eu simplesmente clicar no reset, eu continuo dando o mesmo jogo, né. Resetei, mesmo jogo. Agora pra voltar pro menu. Um, dois, três segundinhos. Voltei pro menu. Então, eu vou escolher aqui... O... Ó, o Gilbert. Ó, reset. E agora eu escolho o jogo. Aí, completei. Então, vamos lá. Agora eu vou voltar lá pro jogo. Pro menu. Um, dois, três. Voltei. Vou pegar mais umzinho aqui. Ó, o Abelha e Assassinas. Resete. Ó, um jogo que todo mundo conhece, né. Voltar pro menu. Um, dois, três. Ó, o glitchzinho lá de novo. Aqui também. Ficou na primeira linha dessa vez. Ah, aqui um. Super Cobra. Resete. Ah. É um jogo difícil, né. Mas enfim. Como eu sempre digo, né. O forte não é jogar, né. Mas tá lá. Bom, então. Tá aí testado. Vamos voltar lá pro menu. Um, dois, três segundos. Voltou pro menu. Bom, então foi isso aí. Em breve, provavelmente, a gente vai ter mais novidades. Um abraço aí a todos. Um, dois, três segundos. Tchau. Tchau.